E você não pode perder hoje, às 10h30 da noite, a formação de mais um Anderre no Power Couple Brasil com a prova dos casais e a votação ao vivo. E ontem foi o dia da prova das mulheres, né? E a disputa já sinalizou aí quem vai ter que jogar pelo tudo ou nada no desafio dessa noite. Veja os melhores momentos. Min Martins ainda não conseguia esquecer o bate-boca com Márcia no jogo do Quebra Power. Fiquei mal pelas coisas que eu falei pra Marcinha. Eu tô muito cuidado com as palavras porque eu fico muito mal. Falsa fingida! Falsa fingida! Falsa fingida! Eu tenho certeza que ela é falsa. Desde cedo eu já tava falando que eu queria conversar com a Márcia e eu queria pedir perdão pelas palavras que eu usei. Mas não deu muito certo, não. Se eu te chamei de covarde, foi nesse sentido. Porque pra mim eu tinha entendido uma coisa. Agora, se você está me dizendo agora que não é isso, eu te peço desculpas então. Te chamei de falsa porque na frente da gente você se comporta de um jeito, fala de um jeito e nas costas da gente você age diferente. Porque pra mim o jogo é só aqui. Você fala bem, dá bom dia pra todo mundo e ali vai ali em outra rodinha e taca o pau no fulano lá. Fico só muito triste por causa disso, assim, sabe? Por ser julgada por uma pessoa que não me conhece. As apostas dos maridos para um desafio de equilíbrio das esposas não foram muito audaciosas. Eu apostei 3 mil. Eu apostei 5. Eu apostei 12. 4 mil. As mulheres tinham que montar torres com 4 barras numa superfície móvel, representando o que os maridos gostam de fazer. Enquanto isso, os maridos das adversárias poderiam atirar balas de paintball na divisória para desconcentrá-las. E aí a hora que ele começou a conferir, eu falei, vou atrapalhar a comunicação deles. Então comecei a atirar para fazer barulho. Ao montar os 4 níveis, as esposas perguntavam aos maridos se elas tinham acertado o que eles responderam previamente. No caso de erro, era preciso recomeçar. Esse equilíbrio aí, Mari. Olha esse equilíbrio aí, Mari. Se as respostas estivessem corretas, as mulheres precisavam parar o cronômetro, mas sem derrubar o que montaram. Não! 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 Eu gritando aqui desesperado. Não, não, não! Ela encerrou a prova e com isso, Renata, independentemente de eu, ia certo, está classificada. Muito bem! Lee Martins corria risco de ir para a DR. Nina também estava beirando a lanterna no saldo. Os meninos decidiram não pegar nas armas. Uma estratégia deles, não vão dar tiro. Eu puxei o Felipe, eu gosto muito dele, da Nina. Olhei para ele e falei, eu não tenho coragem de dar um tiro ali no sentido da Nina. Vai ser uma coisa muito ruim para mim. Confere para mim. Estar na família? Sim. Cozinhar? Não! Mexer nas redes sociais? Não! Lee Martins parou o jogo aqui. Durante 24 horas, ele mexe mais no Twitter dele, vendo notícias, do que ele gasta tempo em praticar esporte. Lee Martins, você está chorando por quê? Porque eu não queria tirar a Nina. Se a gente tivesse cumprido, um casal ia ficar com 36, outro com 38, 39, a gente não ia para a DR de jeito nenhum. Era se culpar nem você, muito menos a mim. E ela até que estava indo bem no duelo com Márcia, mas não conseguia manter o equilíbrio até o fim. Ai, meu Deus! E Rod surpreendeu a todos. Galisteu. Muito bem. Se a Márcia apertar, o que acontece? Se ela apertar, ela classifica a Mirella Janis. Aperta, Márcia, lá. Ok, a Márcia apertou, parou a prova. Quem pontuou e quem realmente cumpriu a prova, então, o Mirella Janis e o Yugni. O Yugni estava numa zona de risco, no saldo dele. Se ele perdesse, ele ia para a DR por saldo. E a gente preferiu perder para ajudar ele. Nossa, eles foram assim muito amigos com a gente. A gente tem que ter gratidão por tudo que está acontecendo com eles. Na prova entre Mari e Débora, uma disputa grande. Jogar videogames? Sim. Dirigir? Sim. Ouvir música? Não. Bruno, ouvir música? Sim. Praticar esporte? Não. Mas uma coisa deixou Matheus com a pulga atrás da orelha. Mexer nas redes sociais, ouvir música, dirigir, viajar, voar a família. Também está indo firme aqui agora. Por mais que fosse tempo, mas ela já sabia qual era a resposta certa. Prova validada, vitória de Débora e Bruno, que eu questionei. Um anúncio mais tarde reverteu o resultado. A gente revisou a prova na hora e deu a vitória para Débora. Mas depois, olhando com mais calma, nós percebemos o equívoco. A avaliação da direção é que nenhum dos casais pode ser prejudicado por esse mal entendido. Ok? Sendo assim, ficou decidido que tanto a Débora quanto a Mari cumpriram a prova. No ranking, Débora e Bruno ficaram em primeiro lugar, enquanto Nina e Felipe em último. Vocês já estão com uma pré-reserva na vaga da DR. Agora, a única coisa que pode pôr vocês longe dessa situação é uma vitória na próxima prova, que é a prova dos casais. Certo? Certo. Aliás, o assunto fugir da DR deu o que falar. Todos nós vamos para a DR. Não tem o que fugir. Nina, mas cada um tem uma estratégia. Não, tá. Eu acho que todos nós vamos para a DR. Eu não estou falando de você, estou falando de mim. Eu não sou de fazer o que você acabou de fazer. Eu chego, tipo, me chamar aqui na frente de todo mundo. Deixa eu te ouvir para você, Mirella. Não, mas é o que eu ouvi você falando. Isso que ficou para mim, eu quero saber. Mas deixa uma coisa, Mirella, sabe que dia que eu ia fazer isso aqui com você? Falar nas suas costas. Eu não estou falando nas suas costas, eu falei para você. Amor, então, mas se eu tiver que falar, eu vou falar para você. Eu não exponho para todo mundo, eu não gosto disso. Eu acho, já foi. E ainda bem que esclareceu. A dúvida nunca nessa vida, menina. Rod, dá um pulinho no meu quarto rapidinho. Só para fazer uma pergunta. Tá. Houve uma entrega de jogo hoje? Sim. Está claro para casa que o que eu puder fazer pelos dois, eu vou fazer. Entendi. Entendeu? Para eu não ouvir bochicho e ficar, tipo, ouvindo. Então, eu prefiro isso aqui. O Fábio ia perguntar, não entendi nada. Ele me chamou lá no quarto dele. Aí disse como? Perguntar se eu tinha deixado tu ganhar. Eu disse sim. Ele acha que tem outros casais fazendo isso aí. É, só mesmo a herança deixada por Bibi e Pimpolho para descontrair o ambiente. Mirella, Júgner, Matheus e Mariana puderam se deliciar com uma rodada de sorvetes servida por Márcia e Rod. Tem flox, napolitano e tropical. Tropical, leite trufado tropical. Tenha paciência. Tenha paciência, não lhe tiro daqui da sorveteria. Ticolé é muito bom. Oi, tô com medo de colher. Ticolé é muito bom. Ticolé é muito bom. Tô com medo de colher. Oi, Ticolé é muito bom. E hoje, às 10h30 da noite, tem informação da DR com a prova dos casais e votação aberta e ao vivo, hein? Não perca, são as emoções às vésperas de mais uma eliminação do Power Campo Brasil sob o comando de Adriane Galisteu.